Faz um dragão, eu vou fazer um dragão, e é agora Esse game bom e barato é com o Estúdio PC Fala aí galera, por isso aqui, pra mais vídeos e desse vídeo vai jogar Tri-O-Wake-Ear Sim, faz tempo, faz tempo, faz tempo, eu sei, eu sei faz tempo Mas dessa vez as ideias vieram do Discord, então baixem o Discord, criem uma continha É de grátis, ajuda o canal, sério, ajuda o canal demais E a gente quase derrubou o servidor da América Latina Sim, a gente quase derrubou o servidor da América Latina É sério, entra lá no Discord, vamos lá, vamos conversar, vamos destruir o servidor Vamos começar com a primeira ideia vinda do Discord, e não foi do Twitter Mas antes, já dá o seu like, que ajuda muito o canal Me ajuda e me deixa muito feliz, sério, dá like, ajuda demais o canal e é de grátis Então, pra primeira ideia Faz um foguete e vai o mais alto possível do jogo É pra já, sabe por quê? Sabe por quê? Porque alguém ganhou dos desenvolvedores A versão com os acentos tudo Com os acentos tudo Ó, peraí, peraí Como é que eu vou fazer um foguete? Tem que usar isso até... Ai, gostei Ele não conecta com a parte de baixo Que sacanagem Agora vai conectar Perfeito Eu vou fazer dois desses Gira, gira Vou botar aqui embaixo Ali Nossa, mano Que bonitinho que vai ficar É, tem que funcionar Também, né Tipo, não sei Tem que chegar o mais alto que dá Eu não sei qual é a altura máxima Eu não sei Será que tem uma parede invisível? Ok, a parte aqui tá pronta Agora falta a parte da... É, não tem dinâmica Assim Ali, perfeito E vou pôr um foguetão Um não Vou pôr vários foguetão Porque é pra ir muito alto Não é a velocidade Não é pra ser muito rápido E sim pra ir alto Então eu vou botar esses foguetes aqui Que duram muito mais do que os outros Nossa Tá, ok Agora falta E faz a pontinha pra dar aquela... Aquela, né Era o dinâmica Ah, não vou, não vou não Será que consegue entrar aqui? Ele consegue Voluntou, pronto O mais alto possível Ui, ui Como é o controlo? Ué Ué Por que eu tenho mania de fazer as coisas sem testar? Eu sei que dá ruim Mas eu continuo tentando Vamos lá Será que vai? Será que vai funcionar isso aqui? Oh, caramba Não Eu não consigo Opa Peraí Eu não consigo pilotar ele Não Eu não consigo pilotar ele Oh, shit Mentira Tô bem Tô bem Tô bem Peraí Virou 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 Não é pra ir pra frente, cara Não é Não Ai Eu acho que tem uma forma mais fácil de fazer isso Não vai ser um foguete Mas vai ser uma forma, eu acho, mais fácil Essa é uma forma errada, tá? Vamos ver, pelo menos, qual é a altura máxima disso aqui Gente, tá funcionando tranquilo Consegui até pilotar Uh Eu tô muito alto Agora sim O bagulho tá sério Eu tô muito alto Opa, tá Ele tá reduzindo a velocidade Tá reduzindo a velocidade Então a gente chegou no máximo, será? Ó a velocidade como tá caindo Eu Peraí, agora tá recuperando a velocidade Eu acho que eu tô no máximo Então vamos ver Eu acho que cheguei no limite do jogo Ou não tem limite Esse aqui nem de GTA Sabe que tu chega num ponto assim Ele diz que tu tá indo Mas tu não tá indo Tu tá paradinho assim no mapa É tipo Uh, uh De nave Uh, uh Ih, tu tá paradinho no mapa Já chegou no final do mapa de GTA San Andreas? Se tu já chegou Tu sabe o que eu tô falando Opa, opa, opa Olha ali minha nave Eu acho que você tem minha nave Minha nave tá chegando Vou tentar ir na direção da aula Caramba, é muita altura Caramba Foi muito alto Foi muito Foi Nossa Vou subir na altura que eu fui Então não tem limite Ok, vou subir na altura para ajudar por aí Vamos para a próxima ideia Demonique Souls Faz um dragão Eu vou fazer um dragão E é agora Sério, eu vou fazer um dragão mesmo Eu vou comer Eu vou fazer um dragão Eu vou fazer um dragão Vamos fazer um dragão? Então tá Eu vou tentar Eu vou tentar Ele não vai precisar voar Ele vai precisar voar Eu vou fazer um dragão E agora? Dragãozinho Vai ser o dragãozinho show aqui Eu vou fazer a cabeça dele? Pode ser Como é que é a cabeça de um dragão? Eu vou fazer tudo nesses metalzinhos aqui Por que tudo nesses metalzinhos? Porque eles são leves São leves demais Não fica pesada a estrutura Deu 60kg Tudo que eu já fiz Se eu estivesse fazendo com isso aqui Ia dar uma tonelada já Então vamos fazer com isso daqui Tá ficando horrível Ok, isso é a cabeça de um dragão A cabeça se mexe Eu destruí tudo, mano Olha, isso é o pescoço dele mexendo Eu vou aproveitar e vou testar uma coisa aqui Isso daqui Pelo que entendi Isso daqui Tu liga assim que eu vou fazer Entendeu? E ele se mexe também Mas ele deixa mais resistente Olha ali, deixa mais resistente E ao mesmo tempo Não se mexe Não Não se mexe Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tá, tá Tá Vamos tentar Vamos tentar Vai que dá Vai que dá Ok, a cabeça tá pronta Agora a gente precisa fazer as asas Isso daqui Mano, como é que eu vou fazer uma asa? É tipo isso, asa de dragão? Se dizer que não é É mentira Porque é tipo isso Vamos botar o mecanismo pra asa bater Ih, peraí, peraí Vamos fazer as asas aqui Oh, 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 oh Eu tô achando que vai dar ruim Sério, vai dar muito ruim isso daqui Eu não sou um bom construtor Não esse ponto Tá batendo A asa tá batendo E o pescoço tá mexendo Tá quase, mano Tá quase Ali, agora vamos fazer a cauda dele Como é que é a cauda de um dragão? Pelo que eu lembre Ela é fina e pontuda Ou É tipo um chicotinho Eu posso fazer tipo um chicotinho? Não Eu vou fazer fina e pontuda Desculpa, gente Eu não sou tão bom assim Calma, né? Qualquer coisa tem cada vez Gente, faz tempo que eu não jogo Skyrim, tá? Por isso eu não lembro como é que é um dragão direito Peraí, eu tenho que deixar essa parte de trás toda mais resistente Agora a gente vai fazendo teste pra ver se ele tá se mexendo Tá batendo a asa Tá mexendo Tá mexendo, ó Tá mexendo A gente tem que fazer a parte O dragão tá pronto Eu posso fazer ele que anda agora Porque é um dragão que anda Mas vamos fazer esse dragãozinho voar Eu vou usar um jeito meio sem graça de fazer voar Bom Mas eu quero que funcione De coração quero que funcione Porque tá muito legal Aí, ó Mano 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 Vai funcionar Vai funcionar esse dragãozinho Ligou O dragãozinho ligou Se mexe Se mexe E tá muito pesado Vai, bate as asas Bate as asas Eu acho que eu consigo Eu consigo Eu só tenho que fazer umas alterações Gente, eu sei que pode ficar feio Mas é que é preciso Tá? Não tá furando Ele não tá subindo Foi Foi Eu fiz um dragão Eu fiz um dragão E ele voou tão bonito Peraí, 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 peraí Calma, 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 calma Calma, calma Vamos controlar ele aqui É com a cabeça que eu controlo Ih, ele virou de cabeça pra baixo Mas eu fiz um dragão Ai, caramba Ele não consegue estabilizar Olha, vai Vira com as asas Vira com as asas Gente, eu fiz um dragão Uou Eu consegui parar um dragão Eu descobri um erro Eu descobri um erro Tem um erro ali Eu esqueci Só uma asa tá girando direito Oh, shit Mentira, mentira Não vou deixar explodir, não Putz Olha só esse erro aqui na asa Vai, vai Levanta os pescoços aí Agora se o dragãozinho tá funcionando A asa tá funcionando Agora a cabeça controla Daqui lado eu vou Vai, vai Isso, 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 isso Não, pro outro lado Pro outro lado Isso aí Agora vira pro outro Ai, caramba Começou a virar demais Ah, mano Eu consegui Eu consegui Tá valendo Tá valendo Tá valendo Palmas, palmas Dá like Dá like Dá muito like Eu consegui Eu consegui Um dragão Eu sou muito bom Vou pra próxima ideia Do seu silver de novo Tu Faz um jato que voa E nada Ele voa e não faz mais nada? Então tá Fazer um jato que voa e nada Mentira Não vou fazer essa zoeira Vamos fazer bonitinho aqui Ele voa e nada Ok Aqui é a parte que ele voa E eu vou por a parte que ele nada Eu acho que tá sendo justo Não levar em consideração Que ele tem que funcionar Perfeitamente Porque como vocês sabem Ele disse que voa e nada Voa Estou controlando Ele voa gostosamente Eu não tô brincando Ele tá voando perfeitamente Eu tô controlando ele perfeitamente Eu tô muito bom Nas coisas que é simples de fazer Agora vamos para a água Ah, mano Eu tô muito bom nesse jogo Fala a verdade Se eu não tô muito bom nesse jogo Olha aqui Eu sou o Aquaman Vou voar Mano, tá muito bom Por que as coisas simples Não são tão bem? Gente, dá pra fazer mais potente ainda Aí vai na água Perfeitamente Bode boa Controlo Vou pra lá, pra cá E aí eu volto Eu vou ser o Senhor Simplão Porque eu faço tudo tão simples Mas fica tão bom Eu tô gostando das minhas criações simples Eu fiz um dragão Eu sou o rei desse jogo Câmera, câmera, câmera Tanto sacanagem Tanto sacanagem com a minha cara, câmera Essa é a versão foguete Versão submarino Eu tava muito rápido Eu acho que a versão submarino Não vai subir É, a versão submarino Não tá funcionando muito bem Ai, caramba Tá dando uns trecos No headset tão alto Tanto motor que tem Tá funcionando? Meu Deus É muito rápido Ô, câmera Para de bugar assim Ah, ele não é tão rápido não Ele é de 200 km por hora Mas ele funciona tão bem Eu sou muito piloto Eu sou piloto demais Aqui, ó Aqui, ó Pouso Ó, pouso Ó, pouso Pouso Perfeito Eu saio do meu submarino E vou pescar no meu Vamos pra próxima ideia Loneluz Faz meu pai Não acha ideias que eu tinha dessas Bom, galera Espero que você tenha gostado do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Porque eu sei que foram poucas ideias Mas o dragão pegou tempo demais Se tiver bastante like Vai ter mais Espero que você tenha gostado E até mais Lup Pum I met a wise man On a mountaintop And then I asked you What's the secret part